11 horas e 22 minutinhos, eu venho aqui para te lembrar, a gente está voltando aí do intervalo, que você pode ligar e ter a oportunidade de levar para casa. Esse vale-almoço para duas pessoas, direto da Peixaria do Almirante, que é o patrocínio de hoje. Lembrando, é apenas uma linha, 3307-3950. Seu Carlinhos, mostra aqui para quem está assistindo. Este é o vale-almoço para duas pessoas, você pode convidar aí quem realmente merece estar lá com você. E lembrando, não deve dizer alô, tem que dizer Peixaria do Almirante, ligando somente para esta linha, 3307-3950. Durante a programação aí, nós vamos te atender ao vivo aqui no programa. E aí, se você disser realmente a senha correta, a dica, como é que tem que ser falado, você vai levar para casa esse vale-almoço, tá certo? E aí, lembrando, né, que todos os dias aqui a gente vem trazendo aí, né, prêmios, no Agora Premiado de hoje, quando não é Carol Beach Center, é o bolo da vovó Tereza, quando não é Peixaria do Almirante. E ontem, né, nós sorteamos aqui o Reverso 92, né, uma loja de roupas. Aí, lembrando, o diretor está avisando aqui que tem gente que já está participando, né, pelo WhatsApp, já está mandando fotos aí, dizendo que realmente está assistindo agora, que está acompanhando, tem fotos aí já, olha só, das pessoas assistindo o Joe Guerra, muita gente mandando fotos só do Joe Guerra. Lembrando, a sua foto tem que ser você no vídeo e o Joe Guerra de fundo, né? E aí, a melhor foto, nós vamos selecionar aqui, e você vai levar o DVD da nossa atração de hoje, Joe Guerra, que também vai estar lá no Agora Festa. E aí, esse é o prêmio de hoje, um dos prêmios. Lembrando que o principal aqui é a Peixaria do Almirante, você tem que ligar para o telefone, não é mandar foto, liga para o 3607 3950 e dizer Peixaria do Almirante. Agora, ontem, vocês assistiram aí o programa da comunidade e viram, né, que o prêmio foi a Reverso 92, uma loja especialista em moda feminina, em moda masculina, e quem ganhou o prêmio foi uma pessoa lá do Braga Mendes, ela disse a dica que é Reverso 92, o seu jeito reverso de ser, e levou para casa esse vale de 100 reais e ela veio buscar. Ela já está aqui, pode vir, Alexandra? Bom dia para você, então você foi a sortuda, ligou para o nosso programa, né? Anotou a dica, como é que foi? Porque realmente é uma frase um pouco extensa, um pouco longa. Aí quando foi falado na televisão, peguei uma colinha, um papazinho, anotei, aí deixei lá e comecei a ligar. Lembra da frase ainda? Reverso 92. Olha para cá para o Rui Mendes. Reverso 92, seu jeito... Não disse alô, né? Você disse Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Sabe que não pode dizer alô, disse alô, perdeu a chance de levar o prêmio para casa. Então está aqui, Alexandra, um vale de compra de 100 reais, agora deixa eu te perguntar. Qual a possibilidade de você estar lá no Agora é Festa? Vai estar lá ou não? Não. Vai estar trabalhando? Tem outro compromisso? Sim, eu tenho outro compromisso. Mas se tivesse, já dava para comprar uma roupa nova, não dava? Dava. Então está certo, manda um beijo então para quem está assistindo. Mandar um beijo. E claro, lá para a comunidade também, o Braga Mendes, que sempre assiste aí o programa. Eu mando um beijo para o pessoal do Braga Mendes, mando um beijo para minha irmã, e todos os meus familiares e meu esposo também. Então está certo, como é o nome do esposo? Everaldo. Everaldo, então está aí um beijo da Alexandra ao vivo e a cores aqui no programa da comunidade. Alexandra, muito obrigada pela sua participação. Continue assistindo, viu? Beijinho aqui. Tchau. Tchau, Alexandra. Olha só, gente, então você já sabe, liga aí para o 3607 e participa, você não pode dizer alô. Diga Peixaria do Almirante e você tem a oportunidade de levar um vale-almoço para duas pessoas para casa. Agora a gente segue aqui com o programa da comunidade, são 11 horas e 26 minutinhos, nós vamos trazer agora um assunto de comunidade. E o problema dessa vez é a falta de água constante no bairro do Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus. Por esse motivo, muitas famílias estão sendo prejudicadas com essa falta, com esse abastecimento interrompido nas torneiras, que impossibilita aí muita coisa, né? A água hoje é importante para a gente fazer as coisas de casa, tomar banho, fazer comida. E os moradores ali do Colônia Oliveira Machado têm se virado nos 30, essa é a palavra, para tentar ter água dentro de casa. A gente vai trazer a realidade desses moradores aqui na tela do programa, vem aqui comigo. Torneira sem água, um problema que já virou rotina na vida da dona Claudete. Com 63 anos, ela deveria estar descansando, mas a rotina dela é bem diferente por aqui. Os afazeres domésticos se acumularam e as contas que cobram o serviço de abastecimento de água não param de chegar. E o valor é alto. Uma delas chega a mais de 2 mil reais. 2.300 a minha conta de luz, de água. Aí eu fui lá, a mulher ligou para a casa, quando der água na minha casa, eu vou lá e pago. Mas enquanto não der, eu não pago. Eu não tenho água. Aí ela ligou, está aqui só o total ali, 2.300. Digo, mas eu não vou pagar. Quando der água, eu pago. Rosiane mora com o marido e dois filhos há mais de quatro anos, aqui na Rua da Conquista, no Colônia Oliveira Machado. Ela contou à nossa equipe que o descaso dos órgãos responsáveis com essa região não é nenhuma novidade. E afirmou que sempre faltou água por aqui. Aqui sempre faltou água, mas ultimamente está faltando mais, né? E esse dia está só pingando, às vezes quando vem, vem de tarde ou de madrugada, que a gente nem vê. Dá uma hora assim, mais ou menos, pingando. Bem fraquinha mesmo, bem fraquinha mesmo. Segundo os moradores, pelo menos 100 famílias estão sem água. A situação deles é tão complicada que até quem precisa de ajuda estendeu a mão. É o caso dessa escola estadual do bairro. O Gilson precisa chegar cedo para ter água em casa. Tenho que acordar de madrugada, pelo menos 5 horas da manhã, para que eu possa carregar água. Para que 6 horas eu possa estar no meu trabalho já e assim deixar tudo cheio. Quando eu retorno 5 horas da tarde, eu vou carregar água novamente, porque falta água. A esposa lava a roupa dos filhos, lava a louça, dois tambores não dá, seca tudo. Aí a gente tem que carregar de novo, que é para tomar banho e para ir para a igreja. E esse sofrimento é anos e anos. O problema é que muitos pais trabalham durante o dia e por causa disso a responsabilidade de buscar água no colégio ficou com os filhos. Eles acabam fazendo uma jornada dupla, uma para ir estudar e outra para pegar água. Pelo menos até o problema amenizar, já que faz 7 dias que as torneiras por aqui não recebem uma gota de água. Menino, jovem que moram ali na colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus, a gente não entende, né? Que tem força, tem energia para carregar o balde para conseguir ter água dentro de casa. O problema são os idosos que moram ali nessa comunidade e não tem realmente condições físicas para estar carregando o balde d'água. E com essa situação toda aí, com esse interrompimento de água nas torneiras, fica difícil, né? Os meninos, as crianças, adolescentes, jovens, precisam realmente sair de casa antes da escola para ir buscar dentro, para poder ter água em casa, para poder tomar banho, fazer comida, né? E dar tempo de ir para casa e fica difícil nessa situação toda aí, né? Os idosos que não têm essa força física para estar carregando o balde d'água, como é que fica a situação deles? A gente não conseguiu mostrar isso, né? Somente aquela senhora lá, realmente, de mais de 60 anos, que deveria realmente estar descansando, mas não, né? Tem que estar carregando água para conseguir fazer os deveres de casa, realmente para conseguir beber, porque a gente acredita que essa água também é usada para beber, para fazer comida. E o motivo de todo esse interrompimento, desse fornecimento que foi interrompido, né? Os moradores reclamaram aí, não é de hoje, mas segundo a concessionária, foi devido aí o desligamento do linhão, né? Que liga Tucuruí a Manaus e por conta desse desligamento, houve um blackout que afetou todas as zonas de Manaus e esse foi o motivo de interromper aí o fornecimento de água. Agora, a concessionária também informou que o reservatório da colônia Antônio Aleixo ainda está em manutenção, ainda é feito algum tipo de operação para tentar normalizar ali na colônia Oliveira Machado, esse reservatório de lá, que abastece a área, ainda passa por manutenção e por isso, né, o serviço de água de distribuição ainda não foi normalizado como deve ser feito. Mas as ações, segundo a concessionária, já estão sendo realizadas. Agora, fica difícil, né? Você ficar sem água dentro de casa realmente é uma situação difícil porque você fica de mãos atadas, você não sabe como fazer. Se você compra um garrafão, um garrafão em média R$ 7,00, R$ 8,00, né? O garrafão de água mineral você usa só para beber, mas você precisa lavar roupa, você precisa realmente manter as tarefas diárias e sem água fica ainda mais difícil. E a única alternativa desses moradores é armazenar água. E graças a Deus ainda teve aquela escola, né, que cedeu o poço artesiano ali dela para conseguir abastecer água. Olha só, vocês estão vendo imagens das torneiras que não tem uma gota d'água. E aí fica difícil, né? O clima já não ajuda, realmente é muito quente. A gente precisa ter a higienização necessária para conseguir sair de casa, para conseguir trabalhar e sem água fica mais difícil ainda. Olha só, todos os moradores têm que ter camburando dentro de casa. Olha só, balde por todo lado, tem que armazenar água, porque senão não consegue fazer nada. Vocês estão vendo aí, olha só, mães de família, adolescentes carregando água mesmo para tentar fazer o que tem que ser feito aí durante o dia, porque água na torneira não tem. 11 horas e 32 minutinhos, lembrando, você pode mandar para a gente aí para o nosso WhatsApp a tua denúncia, né? Seja falta d'água, seja buraqueira, seja falta de asfalto, infraestrutura, o problema ou até mesmo a coleta de lixo que talvez não passe com rotina aí na tua comunidade, manda para a gente o teu registro, manda para a gente o problema que tem acontecido aí com você que a gente vai mandar uma equipe até o local e lembrando que o nosso WhatsApp está à tua disposição. Temos duas linhas também para você registrar aí a tua denúncia. 11 horas e 32 minutinhos, nós vamos trazer agora a informação dos juízes, promotores de justiça e procuradores da República, que eles se mobilizaram em todo o país contra as medidas aprovadas na Câmara Federal. Elas ferem o judiciário e a atuação nos processos também. Então, essa mobilização não foi só aqui na capital, não, foi em todo o país. E a gente vai trazer os detalhes do motivo dessa mobilização aqui no programa. Vem comigo. Foi nessa sala no Fórum Enoque Reis. Todos os juízes da Justiça Estadual pararam o trabalho para se juntar a procuradores, promotores de justiça, juízes federais e do trabalho. A mobilização foi feita no mesmo horário em várias capitais brasileiras. É contra o projeto de lei aprovado na Câmara Federal, que trata das medidas de combate à corrupção, mas que recebeu 12 emendas e prejudica a atuação de juízes, promotores e procuradores. Um dos itens prevê crime de responsabilidade. Falar em abuso de autoridade com o texto que está aí é ignorar que o povo brasileiro precisa de uma justiça forte, de um Ministério Público forte, porque o texto que está aí impede que essas instituições atuem com independência de verdade. Para eles, a emenda intimida o trabalho e prejudica as investigações de qualquer tipo de crime. Tinha inicialmente 10 medidas que foram inicialmente pensadas pelo Ministério Público Federal. Elas foram encampadas, abraçadas por mais de 2 milhões de pessoas. Foram encaminhadas essas medidas ao Congresso Nacional e praticamente das 10 medidas só sobraram duas e com alguma outra modificação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto por 445 votos a favor, um contra e três abstenções. Uma das preocupações, por exemplo, é que caso o magistrado tenha uma visão crítica de uma determinada operação policial e peça prisão preventiva, pode ser interpretado como criminoso por manifestar opinião sobre o assunto. Eles fizeram uma distorção de um projeto de lei de iniciativa popular para se proteger, para se blindar e para evitar que juízes e promotores cumpram o seu dever constitucional. Nós, juízes, de julgar e eles, promotores, de investigar. Os manifestantes acreditam que as medidas serão rejeitadas no segundo turno da votação no Senado. Mas caso isso não aconteça, eles ainda esperam que o projeto possa ser vetado no Supremo Tribunal Federal. E tem que ser vetado, né, gente? Porque, olha só, o que a gente observa aí? Quando eles são investigados, quando o setor da política é o alvo da investigação, há toda uma série de embasse aí, impasse. Vocês viram, a maioria dos votos foram realmente a favor dessa emenda aí e o judiciário é que se sente prejudicado, porque, afinal de contas, o objetivo principal deles é realmente encontrar irregularidade, encontrar o que não está sendo certo ali, atitudes ilícitas, né? A maioria das vezes são investigações que levam realmente a saber o que está sendo feito com recurso público e muitas das vezes, né, ele, o judiciário, acaba sendo impedido de ir à frente por conta dessa situação toda aí. Então, quer dizer, quando o alvo são eles, há uma força-tarefa aí para impedir. E a gente espera que realmente isso seja vetado na Câmara Federal e essa situação toda de irregularidade. A gente viveu um ano na política, um ano muito agitado, um ano em que muitas irregularidades, muita lavagem de dinheiro veio à tona, o povo brasileiro está cansado de tudo isso, né? E quanto mais tiver investigação, quanto mais houver força-tarefa para tentar mostrar a realidade da política, da administração política, melhor para o povo brasileiro. Então, a gente tem que ficar atento a isso aí também. 11 horas e 37 minutinhos, olha só, no programa de hoje, a gente vai trazer as informações, os detalhes de um caso nessa quinta-feira, de uma tentativa de assalto, uma dupla tentou roubar a arma aí de um vigilante. Eles não esperavam que o vigilante iria reagir. Um deles acabou levando um tiro e veio a óbito aí no local. Então, a gente vai trazer os detalhes dessa tentativa de assalto, que acabou em morte, infelizmente, mas foi uma alternativa, uma saída ali do vigilante, tentar impedir que os criminosos levassem a arma dele, né? Afinal de contas, é uma arma usada no trabalho, né? Para proteger o patrimônio particular no qual ele foi contratado para isso. E aí chega uma dupla de criminosos se achando no direito de levar a arma para cometer crimes aqui na capital, assaltos à mão armada e deu no que deu aí, né? Um deles acabou sendo baleado e morreu no local. 11 horas e 38 minutinhos, olha, gente, agora a gente dá uma pausa aí, né? Lembrando, hoje no programa temos muita informação, muita música e claro que a gente também tem espaço para dicas, para recado. E eu quero falar com você que está aí do outro lado. Vem aqui comigo. Olha só, todo mundo sabe que dores nas pernas é o karma da mulherada, né? E para você acabar com essas dores, sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Veja esse depoimento. Eu tenho varizes e sentia muita dor na perna, principalmente para dançar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Aí no próprio baile encontrei uma amiga minha, ela falou, por que você não toma varicel? Eu falei, não custa nada tentar, realmente. O cansaço passou, a dor passou e eu estou ficando mais tempo no baile, dançando e muito feliz. Viu só? Varicel acaba com as dores e para ter resultados ainda mais rápidos, associa um novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. E se lhe oferecerem outro produto, você já sabe, não aceite troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 39 minutinhos, o Diogo Guerra já está aqui no estúdio, continua aí, ele vai cantar mais uma para a gente, para você que está aí do outro lado. Lembrando, ele é uma das atrações do Agora é Festa deste sábado, lá na Avenida Itaúba. E nós dissemos no início do programa que o DVD do Diogo Guerra vai ser sorteado, vai para aquela pessoa que mandar uma foto assistindo o programa, lembrando, você tem que estar na foto, viu? Não é só o Diogo Guerra na imagem, não. Você, o Diogo Guerra de fundo, nós vamos escolher aí a melhor foto e você vai poder levar para casa o DVD. Olha só, algumas fotos já chegando aqui na nossa produção, viu? E aí a gente vai tocar agora, Diogo Guerra. Manda abraço aí, mais uma para a gente. A gente vai para o intervalo, não sai daí, viu, gente? É, já tá ficando chato, né? A gente não desagradora, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo, não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói vem doer-se em você. E deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente ir pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente ir pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já põe embora. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói vem doer-se em você. E deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente ir pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente ir pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já foi igual. E quando se der conta, já passou. E quando olhar pra trás, já foi igual. É quando a gente ir pra outra hora. Não me engano. Pois é, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente ir pra outra hora.